Vocês já devem ter percebido que eu não faço muito vídeo aqui no canal que não seja resenha, né? Eu não faço tibiar, porque geralmente eu não sigo aquela lista de leitura que eu planejo. Eu sempre vou pegando o que vai aparecendo na minha frente, o que vai me dando vontade de ler. E também não faço muito vídeo de unboxing, porque eu acho que não faz muito sentido você falar sobre um livro que você não leu. Você tira o livro da caixa e você vai falar o quê? O que tá na contracapa? Acho meio esquisito, então não faço muito. Mas dessa vez eu resolvi fazer porque finalmente chegou a minha primeira caixinha da TAG. Fazia muito tempo que eu já namorava com as edições da TAG. E agora em 2018 eu resolvi finalmente assinar o serviço. Se você não conhece o que é a TAG, né? Eu acho muito difícil, se você tá vendo esse vídeo, você já deve conhecer o serviço deles. Mas ele é um serviço de assinatura de livros mensais que você todo mês recebe um livro surpresa indicado por uma pessoa que é muito importante, é muito renomada na literatura ou na cultura de maneira geral. E dessa vez o curador foi o Luiz Fernando Veríssimo. A única coisa que eu sei sobre o livro que o Veríssimo indicou é que é de um autor britânico que fala sobre um período entre guerras e que é um livro que fala de memórias também. Quando eu puli a sinopse do livro no e-mail que eu recebi lá no final de dezembro, eu cheguei a pensar e imaginar que eu já tinha adivinhado qual que era o livro, mas depois que eu vi algumas pistas no próprio canal da TAG e no aplicativo também, eu descartei qualquer hipótese que eu tinha. Então vai ser uma total surpresa pra mim o que tem aqui dentro da caixa. Bom, então vamos lá. Eu já tirei aqui só a etiqueta, né, por questão de privacidade, pra preservar o endereço. Eu já gostei muito da embalagem que ela tem toda uma estampa e uma arte envolvendo aqui todo o entorno. Achei bem cuidadoso por parte deles. Já tô aqui com a minha ferramenta, então vamos lá. Gente, eu fico tenso em abrir essas coisas com o estilete e rasgar o que tem dentro. Hum... Aqui é o que? Eu não sei o que é isso. Bom, deixa eu ver o livro primeiro, depois eu vejo o que é isso. Ah, esse é um mimo que sempre vem também junto com o livro. Que na verdade eu já sabia o que era, que é um calendário. Mas depois eu abro e vejo com mais cuidado, quero ver o livro. Tem esse negócio que eu não sei o que é, depois eu vejo. E aqui tá... Retorno a Bridge Shed. É assim que fala? Eu não sei. Deixa eu tirar aqui. É. O nome da autora é Evelyn Wong. Wong, Wong, Wong. Eu não sei como é que fala isso. Retorno a Bridge Shed. Nunca ouvi falar desse livro, graças a Deus. Então, é uma coisa nova e que eu espero que seja muito boa. Vem um porta... Aliás, vem um marca-texto. Com a mesma estampa. Com a mesma arte do livro. Como eu já imaginava, a diagramação é excelente. A edição é muito, muito bonita. E adorei que é uma coisa totalmente nova. E curiosa pra mim, porque eu não conhecia nada dessa autora. Se é que é uma autora, né? Vai ver que é um homem, mas não. É feminina mesmo. E olha que bonitinha a luva que eu acompanho. Ela tem também o mesmo estilo do que já vem no livro e na capa. Deixa eu ver os brindes com mais cuidado, então. Bom, tem essa revistinha que vem falando sobre o próprio curador. Vem falando sobre o livro também. Sobre a autora. Gente, é um autor. Aquele que conhece, né? Eu achava que era uma mulher, um nome feminino, mas não. É um autor mesmo. Adorei. É uma coisa bem da Alton Neve. Do mesmo estilo do vestígio do dia do Shiguro. Aqui é só um resumo do que a TAG está planejando pra 2018. E aí E aí E aí E aí E aí E esse é o calendário do ano Que eu já vou usar muito Vou colocar na minha mesa de trabalho E esse último envelopinho Que na verdade era o primeiro item Que eu passei batido É uma carta de boas-vindas De novo associado, acho que é isso Com o manual do associado Bom, depois eu vou ler tudo com cuidado Com mais calma Vou me organizar melhor Para já tentar incluir A leitura desse livro Ainda em janeiro Ou então não deixar ele tão atrasado Como eu costumo fazer com os meus outros livros Por isso que eu não faço tibiar Então talvez eu inclua logo ele ainda esse mês Ou então para o início de fevereiro Gostei muito, não conheço nada Mas já adorei a proposta de ser algo novo para mim E depois eu volto com alguma coisa Alguma resenha Ou alguma informação sobre o livro Obrigado por ter assistido Faz um comentário se você quiser Se você conhece já essa história Ou o que você achou Sobre o autor Ou sobre a obra E até mais E aí Obrigado.